Uma sintonia, vinte e quatro horas no ar. Ibiapaba FM Atenção ouvintes da Ibiapaba FM, para o toque de cinco segundos. Cinco, quatro, três, dois, um. Está começando pela Ibiapaba FM, Jornal da Ibiapaba. Jornal da Ibiapaba, as principais informações do mundo, do Brasil, do Ceará e de toda a Serra da Ibiapaba. No ar, no ar, Jornal da Ibiapaba. Hora certinha pra você, agora doze horas em ponto, meio dia em ponto. Muito boa tarde, meu Brasil, meus amigos e minhas amigas, minhas senhoras e meus senhores. Aquele abraço, tomo de volta mais uma vez, pra hora sagrada do almoço. Batemos aquele papo informativo, né? Nós aqui na mesa, com vocês aí na mesa também. Com você que está também no seu carro. Nosso carro é a extensão da nossa casa. Portanto, a você que está no seu carrinho aí, nos dando aquela carona gostosa. Um grande abraço. Que Deus lhe abençoe, que suas coisas boas aconteçam em sua vida. Dirija com atenção, com cuidado. Obedecendo as leis de trânsito, nós vamos poder chegar mais distantes. Chegar aos nossos objetivos. Que Deus abençoe todos os motoristas e abençoe o nosso trabalho, o seu trabalho também, pra nós podermos desenvolver um trabalho que, sobretudo, sirva para melhorar, pra gerar uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou o Júnior Chimenez, tenho o nosso querido Ednaldo Pinto e tem também o nosso querido JS. O JS é uma figura, sempre sorridente, muito dinheiro no bom, saúde pra dar e vender em nome de Jesus. E olha, 13 de abril, são 103 dias do ano no calendário gregoriano, 104 anos bissextos, faltando 262 dias pra acabar o ano. É também, atenção, atenção, deixa eu ver aqui, dia internacional do beijo. Olha, é gostoso beijar, hein? Não tem nada mais gostoso do que você beijar. Você gosta? Eu gosto, tu é doido. Eu beijo e abraço todo dia, todo dia. As pessoas que a gente gosta de verdade, do convívio da gente, quando elas se encostam em nós, elas têm uma energia diferente, né? É uma química, por exemplo, a química do amor. Acho que tem até uma música que fala isso, parece até nome de música, né? Mas é muito interessante você abraçar um filho, abraçar um irmão, abraçar sua mãe, seu pai, abraçar a pessoa que você gosta, sua esposa, ou a namorada, seja lá quem for, é muito gostoso, né? Primeiro dia do ano, no novo tailandês, na Tailândia, no Brasil, dia do hino nacional brasileiro, ouviram do Ipiranga as margens placidas, e eu não sei mais cantar o resto, não. Se eu for cantar, vou me enrolar, né? Nem que, se eu for fazer um teste com o povo cantando em nacional, é difícil, hein? Aniversário da cidade de Fortaleza, Fortaleza. Tem uma música de Fortaleza que eu acho linda, essa música, que é na voz daquele cantor que tinha um chapelão. Eu não tô, é André, Carlos André. Fortaleza, se eu pudesse, e papai do céu me desse, pra eu voltar pro Ceará. Hoje você tá inspirado, viu? Senti que hoje você veio inspirado, viu? Hoje, hoje você, hoje está que está, como diz a história. Hoje eu tô, eu não tomei o remédio. É dinheiro, é dinheiro. É dinheiro macado, dizia. É dinheiro no bolso, viu? Ele não tomou o remédio. Só no cristianismo, Sadoque e também Hermenegildo. É o dia do santo e ainda, mas tem muito santo. O Papa Martinho também primeiro. Foi bem, gente. Hoje, eh, faz parte da Semana Santa. É mais um dia grande. Que Deus abençoe a todo mundo. Ilumine, ilumine cada um de nós. Nós reflitamos, jejuemos, compremos o peixe e muito mais. E o nosso querido, né? Animador, repórter, apresentador, eh, sonoplasta, tudo também. Um pouco, já é, casca velha passada no alho há muito tempo também, como eu, nosso querido Ednato. Foi na feira pra você, hein? Você não precisa ir na feira. Ednato tá indo na feira, tá? E vai saber os preços pra você. Agora tá variando. Eu tava dizendo pra ele que amanhã já é outro preço. Com base no que a gente já tem de conhecimento. Quem não comprar hoje, com certeza, é amanhã se for comprar, vai ter outro preço. Porque é assim que acontece, né? Ednato, muito boa tarde, meu querido Ednato Pinto. Muito boa tarde, Ximenez. Muito boa tarde aí aos nossos amigos, né? Rádio ouvintes, telespectadores, né? Do Brasil, também aqui de todo o estado do Ceará, na Serra da Ibiapaba, aqui em São Benedito. Então, prazer mais uma vez estarmos aqui juntos pra apresentar mais um jornal, o Jornal da Ibiapaba, nesta quarta-feira, treze de abril. Por sinal, hoje, viu, Ximenez, hoje quem está trocando de idade, quem renova a idade hoje, é a nossa amiga Solange, a nossa coordenadora geral, a nossa gerente geral. Ela que está à frente de todas as emissoras, né? Do grupo do doutor Gesso Mourão. Ela que realmente faz um trabalho muito bom, é uma pessoa bastante competente, bastante humilde. E realmente ela hoje está trocando de idade. A ela aí, a você, viu, Solange, muitos anos de vida, muita saúde, com certeza com muitas realizações, com certeza pra frente ainda. Porque muita vida você tem pela frente ainda, com certeza você merece. Deus abençoe, a ilumine, ela que é essa pessoa maravilhosa, essa pessoa batalhadora, lutadora. A família dela também está de parabéns, porque tem essa pessoa maravilhosa. E o grupo, né? O grupo das emissoras do doutor Gesso Mourão, porque tem uma mulher competente, ou mulher de visão. Isso prova até que ponto as mulheres hoje estão se destacando, né? Verdade. Aqui é a Solange, na Sonzun Sat, ali nós temos a nossa amiga, a Gleice, né? Pra você ver, tem as mulheres aí dominando aí a radiofonia. E pra falar nisso também, tem mulheres lá na rádio de Pedro II, né? Tem aquela menina, a menina lá da... A Val. Tem a Val, uma grande comunicadora. Eu sempre acompanho o trabalho deles. E também a recepcionista também. É, pessoal super feliz, super alegre. Um grande abraço, parabéns aí pra dona Solange, que Deus a abençoe e a ilumine. Parabéns, enfim. Dizer o quê? Que seja abençoada por Deus cada vez mais. E proteja, né? Proteja, precisamos de proteção. Ela que está sempre na estrada com o doutor Gesso. Eu tenho sempre dito, ó, vão devagarinho, com cuidado, pra que possam ir e voltar. Cê sabe, meu caro, Pinto, que quando a gente pega a estrada e eu pego todo dia, a gente tá se expondo ao risco. Então a gente tem que rezar direto. Tem que ir rezando, pedindo proteção ao Divino Espírito Santo, pra gente não ser... Porque por mais que você faça o seu trabalho direitinho na estrada, vá dirigindo direitinho, às vezes vem alguém que não tá direito, né, bicho? E aí o perigo é isso aí. O perigo é isso. Bom, meu amigo Chimenez e ouvintes da rádio Ibiapab FM, os nossos telespectadores também, vem hoje nós, inclusive até uma sugestão do próprio Chimenez. Ontem nós fomos ver como é que estava a situação dos hortifruites, né, nesse período da Semana Santa. Geralmente nesse período tem o acréscimo, né, do preço, geralmente aí pela demanda, pela oferta, que é oferecida e a demanda, no caso aí a procura é muito grande. E o Chimenez sugeriu, né, o Chimenez sugeriu pra que a gente visse também essa questão do peixe. Não só o peixe, mas também os outros produtos nós chegamos a pesquisar. A questão do queijo, da sardinha, do macarrão, enfim, desses produtos que são mais do ovos, desses produtos que são mais intensificados o consumo nesse período da Semana Santa. E nós fomos hoje, por sinal, o Júnior estava me acompanhando, né, estava filmando, e nós vamos repassar pra vocês, realmente, que esse ano, segundo a informação de uma das pessoas que também comercializa esse tipo de produto, que é o pescado, já há 40 anos, ela falava o seguinte, que esse ano as vendas caíram bruscamente por conta, provavelmente, da crise, né, por conta da crise, por conta aí da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego, e esses aumentos considerados, realmente, quase que, periodicamente, que é o caso aí da gasolina, está fazendo com que muitos produtos, né, também sofram aumento, como é o caso aí do próprio pescado, que vem de fora, geralmente, grande parte do pescado vem de outras regiões, vem até mesmo lá da região de Fortaleza, né, da região de praia. Então, vamos ouvir, vamos acompanhar, portanto, essa reportagem que a gente fez hoje, né, aqui pela manhã, trazendo, portanto, essas informações aqui para os nossos cearenses. Muito bem, a hora certa pra vocês, são 10 horas e 25 minutos, mais uma vez, a gente cumprimenta aí os nossos internautas, as pessoas que nos acompanham na página da Ibiapab FM, nós estamos aqui no local onde, geralmente, se comercializa os pescados, né, que são os peixes, principalmente, é uma iguaria bastante consumida, principalmente nesse período da Semana Santa, né, período da Semana Santa, ninguém come carne vermelha, ninguém come carne de porco, ninguém come carne de criação, e aí, realmente, prevalece na alimentação do pessoal, sardinha e vários tipos de peixe. E hoje, nós estamos aqui repassando aí para os nossos amigos, internautas, os telespectadores da Ibiapab FM, para que vocês possam ter um pouquinho de noção de como estão os preços, principalmente, esses produtos bastante consumidos nesse período da Semana Santa. Nós estamos aqui, é, vendo aqui que o preço do quilo de queijo, o queijo subiu, aumentou o preço. Hoje, um quilo é trinta e quatro reais. Tem também a bandeja de ovos, a bandeja de ovos, hoje, está sendo comercializada a trinta e sete, aliás, a dezessete reais, perdão, a dezessete reais, a bandeja de ovos, o macarrão a três e vinte, a sardinha a quatro e cinquenta, e também nós temos aqui o pescado, né, o peixe, é, bastante comum nessa época o pessoal consumir, até porque o pessoal tem esse hábito, essa cultura, essa religiosidade de não comer carne vermelha, principalmente. Geralmente, o pessoal come, né, o peixe, né. Aí, tem também a questão aí do, do, é, geralmente tem outros tipos de peixe que são mais caros, mas por conta desse, 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 desse período, realmente muito difícil, geralmente o pessoal está consumindo mais esse tipo de pescado aqui, é, a sardinha, já falei o preço, né, quatro e cinquenta, tem um cará que está sendo comercializado a quinze reais o quilo, nós temos também o, mampará, é um tipo de peixe, não conhecia, mampará, também está custando quinze reais o quilo, tem o bonito, quinze reais o quilo, tem a cavala, essa daqui está um pouco mais salgada, aqui também é um peixe saboroso, se não me falha a memória, acho que é da água salgada, quarenta reais o quilo da cavala. E tem um camurupim, que é trinta reais o quilo do camurupim. Aqui nós estamos tendo aqui, ó, muitas pessoas comercializando, pessoas também comprando, né, nesse período da Semana Santa é bastante comum as pessoas comprarem, até por uma questão que amanhã ninguém quer vir pro comércio, né, compra logo agora pra que as pessoas amanhã estejam desocupadas, possam ter, é, digamos assim, uma maior disponibilidade de tempo pra casa. Nós estamos aqui com uma das pessoas que também trabalha aqui há muito tempo, né, ela comercializa também peixe aqui, vamos conversar com ela aqui, ela está passando aqui o troco aqui pra esse cidadão aqui, vamos conversar aqui um pouquinho aqui com ela aqui pra falar a respeito da venda do peixe, né. Segundo a informação aqui do proprietário aqui, diz que as vendas caíram, principalmente nesse momento de pandemia, aumentou tudo, e se tornou mais difícil as coisas, a gasolina aumentando, né, com certeza aumentou tudo. Inclusive não é diferente pra o peixe e pra outros produtos que são consumidos nessa época, é, da Semana Santa, principalmente o ovo, né, o ovo agora, a bandeja de ovo, está a 17 reais, ela está passando aqui o troco, é, vamos aguardar aqui um pouquinho, é, vamos conversar aqui um pouquinho, já já a senhora conversa aqui com ele. O nome da senhora? Meu nome é Raimunda. Dona Raimunda, como é que estão as vendas aqui em relação ao pescado? Meu filho, a venda do, sobre o pescado está muito devagar, por quê? Por causa da pandemia, né, tudo caiu, né, e ainda está mais miózinho um pouquinho, porque está na Semana Santa, quando passar, aí cai por metade. Aí ninguém consome mais peixe e se consome, consome bem pouco, né? Consome, mas é bem pouquinho, viu? Aumentou tudo os preços? Tudo, tudo, aqui tudo o preço é alto, né, né? Se a gente quiser ter um peixinho numa peixaria dessa, tem que comprar caro, o ganho é 3 real, 2 real, né, 1 real num campo de peixe, no campo, né? Aqui a senhora trabalha com vários tipos de peixes, né, inclusive qual o peixe mais consumido aqui, mais vendido? O mais consumido aqui é o cará seco, o cará seco e cará fresco, né, pilombeta, pilombeta... Qual o preço da pilombeta? 10, 10 reais a pilombeta. Cavalinha, é 10 reais, né, a cavalinha que vem de fora, né? É esse preço assim, né? Será com quanto tempo que a senhora trabalha na comercialização de peixes, de pescados? E pouco tempo, 40 anos. Ah, a senhora já tem uma vida, né, nessa atividade, nesse ramo. Atividade, 40 anos, viu? Mas a senhora já percebeu que essa está sendo a pior crise em relação à questão da comercialização? Tudo. É a pior, né? Mas o que a gente pode fazer, né? Energia, caro, tudo caro, né? Tudo caro. A energia desse pontinho aqui é 600 reais, né? A água é 100 e o aluguel é 500. E aí, quando soma tudo, quando bota tudo na ponta da caneta, sobra pouco? Quando bota tudo na ponta da caneta, feliz do que tira, mesmo que empregou, né? A sua expectativa, amanhã também é aberto aqui? Amanhã é. Amanhã é fraco, né? Hoje aqui é o ponto D, né? Hoje é o ponto D. Amanhã já... Muitas pessoas já estão, como diz a história, em retiro espiritual, em casa, não querem ir para o comércio, não querem comprar nada, né? E sábado eles não querem nem ver peixe, imagina comer. É, mas também é porque passam dois dias tomando café, né? Com certeza merendando, almoçando peixe. E é um, pessoal, é um produto bom, um produto que faz bem à saúde. Se todo mundo soubesse, consumir o maior número possível na sua alimentação de peixe, né? É. Tem um ômega 3, que é uma gordura realmente favorável para o coração, principalmente para quem tem problema do coração. Comendo peixe, com certeza você vai estar ingerindo ômega 3, que é muito bom. Com certeza. Com certeza, você está falando certo. Nome da senhora? Raimunda. E aí, a senhora vai... A sua expectativa para todo esse dia de hoje, que a senhora possa fazer uma venda superior ao que foi a quarta-feira passada, do ano passado? Não anda nem perto. Não chega nem a metade. É ruim assim, né? É ruim. Porque as vendas caem, você vai ter que repassar o preço que você recebe. As pessoas não têm dinheiro para comprar o que compraram no ano passado e é ruim, não é? É. O nome da senhora? Raimunda. Dona Raimunda de dia? Muito obrigada. Raimunda Lima. Dona Raimunda Lima, ela está querendo se ver livre, né? Aqui da nossa... É porque... Ah, está certo, está certo. Estou brincando, estou brincando. A dona Raimunda Lima, obrigado aí a dona Raimunda por essas informações. É muito importante a gente ouvir do comerciante, principalmente as pessoas que comercializam esse tipo de produto, porque uma coisa é eu falar, uma coisa é eles falarem realmente da realidade. Quarenta anos, né, de profissão, quarenta anos à frente dessa atividade comercializando, portanto, pescado. E a gente teve esse cuidado de vir hoje aqui para trazer até vocês, para que vocês possam saber realmente como é que está a situação aqui em São Benedito, desses produtos que são bem consumidos nesse período da Semana Santa. Não que vocês deixem de consumir em outros períodos, em outras épocas, porque são produtos que a gente consome no decorrer do tempo, no decorrer do dia a dia. Aí foi, portanto, essa reportagem que a gente fez, inclusive a gente ouviu aí a dona Raimunda, eu queria agradecer ela demais pela recepção. Por onde a gente vai, por onde a gente passa, o pessoal fica abraçando a gente, fica dizendo que está bom o jornal, o jornal realmente está sendo bem ouvido. Então, isso é muito bom. Então, a gente aproveita aí para saudar todos os comerciantes, né, principalmente as pessoas que estão aí realmente batalhando, né, na sobrevivência, comercializando o seu pescado. Mas o pessoal está triste, viu, meu amigo Ximendes? O pessoal está triste porque, assim, se não alterar o preço, eles não têm como repor o estoque do pescado ou de qualquer outro produto. Aí não tem como comprar, porque aí ele tem que repassar o preço, né, o preço que eles estão recebendo sempre está aumentando. A dona Raimunda estava dizendo que as vendas caíram bruscamente por conta disso, por conta do aumento do preço do pescado e de outros produtos, fazem com que as pessoas deixem de comprar. E quando compram, não compram aquela quantidade que eram acostumados a comprar, infelizmente. Agora, eu acho que subiu muito de ontem para hoje, cara. Demais, demais. Porque está a trinta reais o quilo, né? É verdade. Ontem estava dezoito. Inclusive, ela disse até para mim, em off, o seguinte, olha, as pessoas acham que a gente acha bom aumentar o preço. Não, a gente não acha bom, não, porque é o seguinte, a partir do momento que a gente aumenta o preço, consequentemente, diminui o número de pessoas comprando, porque as pessoas não têm mais aquele valor para comprar aquela quantidade que estava comprando isso antes do aumento, está entendendo? É, mas infelizmente nós estamos convivendo com essa inflação, não é só no preço, não. Rapaz, eu estou assustado, viu, estou assustado. Estou me lembrando muito da época do Sarney. Você lembra da época do Sarney? Demais. Que comprava uma coisa para o outro. É aquela época que eu lhe falei, que tinha gente contratada só para remarcar produtos. Estou me lembrando daquela época, infelizmente, nós estamos numa situação terrível nesse país. Se Deus não tiver compaixão de nós, né? É, só Deus. Porque eu vou te contar, até o peixe, todo tipo de alimento, é tudo caro, a gente se dá uma tristeza na vida. Sardinha, meu amigo, bem dizer, ontem era três reais, hoje é quatro e cinquenta. O pão está subindo exageradamente, assustadoramente, então o Brasil está como um jipe velho. É como um jipe descendo a ladeira sem freio, daquele jeito que a negada conta a piada. É verdade. Um bebo dirigindo, um monte de doido em cima também, bebo gritando, arrocha o pé, motores do Brasil. Está sendo esse jipe. A gente ir para não chorar, né? É verdade, viu? É verdade. Mas, meu caro Ednado e, meu querido, rapaz, eu esqueci de falar do Mateuzinho aqui, o pessoal. O Mateus, ele fica na direção aqui de imagem aqui e ele quem colocou aqui o enquadramento, quem observa aqui as imagens do nosso Face. Eu falei aqui, falei do Jota Silva, do Júnior e não falei do Mateus. Me desculpa, né? Quem nunca errou foi quem nunca falou nada. Então, é que o Mateus também faz parte aqui, a dona, limpando a rádio aqui, tem a dona Carminha, que deixa a rádio bem cheirosinha. Mas, olha, nós recebemos com satisfação agora aqui, até no meu Facebook aqui, a presença do poeta João Bilega. João Bilega, ele ainda é um desses poucos que preservam uma cultura que me ajudou a ler. Eu não vou mentir, porque eu tinha curiosidade e, com a curiosidade, eu acho que eu aprendi mais a ler por curiosidade do que na sala de aula. Inclusive, só cortando o seu raciocínio aí, eu queria falar para o João Bilega, que a gente está tentando ver uma possibilidade da gente gravar uma reportagem com ele, que é muito importante, essa cultura de Cortel. Ele chegou aqui, passou aqui, mas aí ele deve estar ouvindo e, de qualquer maneira, muito importante isso aí. Eu fui a recebê-lo lá fora, ele sempre que vem aqui, ele entra e tudo, dá uma falazinha aqui, rapidinho aqui. Mas hoje eu recebi o livrinho dele aqui. Se ele quiser até voltar aqui... É, rapaz, sim, por aí, João, se você estiver por aqui, dê uma passadinha aqui de volta aqui, para a gente poder conversar aqui um pouquinho. Pois é, aí, olha o livro aqui, ó, a saga, ele escreveu, rapaz, um livro, capa dura, capa dura é um livro. Não, os livros dele são livros, realmente, eu, 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 o Matheus me repassou alguns livros dele ali, para ele me dar uma olhada. Realmente são livros, realmente de boa qualidade, bem produzido, e o conteúdo que ele escreve é fantástico. Parabéns, viu, João? E ele é fanático, é torcedor do Leão, o Leão é o time do Fortaleza, né? Pronto. Ele escreveu agora a saga do Leão e, para você que não sabe, o nosso querido João Bilega, é uma pessoa bastante conhecida, é uma pessoa tradicional, de família tradicional aqui de São Benedito, é irmão do ex-prefeito José Mardoni, empresário, irmão do meu querido amigo Mazola, que foi presidente da Câmara, é um dos secretários aí do Saúl, é tio do nosso querido Gutiérrez, que foi vereador aqui em São Benedito, e é essa figura, né, que na verdade é espetacular. Ah, talvez seja um dos poucos cordelistas aqui dessa região, e ele na saga aqui do Leão diz assim, olha, no dia trinta de maio, nosso Leão foi jogar, jogando com o Atlético não dava para acreditar, que o nosso Fortaleza vitória ia alcançar. Foi numa manhã de domingo, no gigante Mineirão, que o galo sentiu a força do meu Leão, saindo atrás no placar, logo veio a reação, esse foi de virada no gigante Mineirão, eles inventaram um pênalti para ganhar do Leão, mas Pikachu fez dois golaços para nossa satisfação. Ao término da primeira rodada, estávamos em quarto lugar, já se ouvia a torcida que não parava de falar, a liderança da competição logo iremos alcançar. No dia dois de junho, enfrentamos o Ceará. Pela Copa do Brasil, um a um foi o placar, saímos perdendo o jogo, WP9 pode empatar. Na segunda rodada, no gigante Castelão, o Inter foi goleado para nossa satisfação. Cinco a um foi o placar para o nosso querido Leão, o Tititi marcou o primeiro, Robson também marcou, Pikachu fez o terceiro, que tanto nos alegrou. O quarto gol foi contra o Inter, que amarelou. Jogado com intensidade, jogando com intensidade, o WP9 marcou um golaço. Foi o quinto de um jogo do nosso Leão de Aço. Esse jogo é histórico e esse foi um jogaço. Agora eu não vou ler mais tudo não, porque senão perde a graça. Mas é massa demais, porque nos cordéis ele conta a história, ele faz apelos, ele faz denúncias, ele cobra por benefícios para a Serra. É o cordelista da Serra, da Ibiapaba, que faz o que os grandes cordelistas, assim como ele, de renome nacional, fizeram para mostrar as agruras do Nordeste, a força do homem nordestino e também contavam histórias fictícias que eram impressionantes, mas que tinham um fundo de humor muito importante. Então o cordel, eu digo que ele ensinou a ler, que eu acho que era para ter. Estão deixando morrer essa cultura, são poucos os cordelistas, os tocadores de viola, mas isso quem está deixando morrer, infelizmente, está matando uma cultura que ajudou a mostrar o Nordeste que nós não conseguíamos mostrar para o resto do país. que também foi valorizado pelo grande, saudoso e inesquecível Luiz Gonzaga. Sabe, Luiz Gonzaga, que foi para mim um dos maiores nomes do Nordeste da cultura popular brasileira, infelizmente, aos poucos estão esquecendo Luiz Gonzaga. É verdade, né? Estão esquecendo Luiz Gonzaga. Tchúnio, muita ingratidão. Vamos para um breve intervalo comercial, já já a gente volta trazendo mais informações, principalmente, vamos comentar um pouquinho a respeito aí dessa cultura que os mais velhos não estão conseguindo repassar para os mais jovens. Fique ligado, daqui a pouco tem mais notícias, Jornal da Ibiapaba. Quer andar na moda pagando menos? Agora em São Benedito, Ceará, tem a loja Opção Popular. Tudo em moda masculina, feminina e infantil. Temos ainda moda íntima, moda praia, brinquedos, acessórios e muito mais. Loja Opção Popular, a sua melhor opção em compras em São Benedito, Ceará. Peças e preços populares a partir de doze reais. É isso mesmo, peças a partir de doze reais. Aqui na sua loja Opção Popular, na rua Aristides Barreto, número trezentos e noventa e quatro, centro de São Benedito, Ceará. Fone, oito oito, nove, nove, quatro, oito, oito, zero, quatro, noventa e nove. Loja Opção Popular. Muito bem, chegou em São Benedito, a Odonto Company, a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atendendo várias especialidades em um só local. Isso de segunda a sábado, com total qualidade, segurança, confiança, por prestar os melhores serviços na área odontológica. Com facilidade, pagamento que só a Odonto Company tem. Prótese dentária, aparelho ortodôntico, metálico, estético, extração, implantes, restauração, limpeza, canal, clareamento clínico, caseiro e outros. Agende já a sua avaliação na Odonto Company, sem compromisso, tá certo? E aí tem o WhatsApp aqui que você vai realmente fazer essa marcação. O WhatsApp é oito oito nove nove dois quatorze quarenta e dois vinte e cinco. Oito oito nove nove dois quatorze quarenta e dois vinte e cinco. O endereço fica na rua Deputado Vicente Ribeiro, trezentos e quarenta e seis, em frente à Lotérica São José e Loja Empório. Eu falei, ó, Odonto Company. Atenção, Paco Já. A Ótica Brasil estará com o médico oftalmologista, o doutor Rezeide, atendendo neste sábado a partir das oito da manhã. Venha fazer o seu exame de vista, medição de pressão e exame de glaucoma, com total segurança e garantia. Ótica Brasil, em Paco Já. Na rua Joaquim Bastos, próxima à Lotérica, e ao lado da farmácia, hora certa. Venha. A Ótica Brasil lhe atenderá neste sábado com a experiência e profissionalismo do doutor Rezeide, a partir das oito da manhã. Não deixe passar esta grande oportunidade, pois suas Óticas Brasil lhe garantem os melhores óculos e lentes pelos menores preços. Nova remessa do Vale Gás está chegando em São Benedito. Dessa vez, serão mais de mil e novecentas famílias contempladas com gás de cozinha. Nos canais de comunicação e redes sociais da Prefeitura e da STDS, você pode conferir a lista com os nomes, dias e horários para receber o Vale Gás. A entrega está sendo feita no CCMI, nos horários de oito da manhã ao meio-dia e de duas às cinco da tarde. Para receber o Vale Gás, você que está na lista precisa apresentar no dia marcado, documento oficial de identificação com foto, comprovante de endereço e o número do NIS. Confira as páginas da Prefeitura de São Benedito e da STDS para maiores informações. Realização, Governo Municipal de São Benedito, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Governo do Estado do Ceará. É oferta que você quer. Vem pra seguir que tem. Focão Quatro Pocas automático por seiscentos e vinte e nove ou doze de sessenta e dois e noventa. Smart TV cinquenta e cinco polegadas por dois mil novecentos e noventa e nove ou doze de duzentos e noventa e nove e noventa. Smartphone com trinta e dois gigas de memória de quinhentos e noventa e nove por trezentos e noventa e nove. Contilador de colora por duzentos e noventa e nove ou dez de vinte e nove e noventa. Móveis, eletros, eletrinhos, celulares e informática. Vem pra Zenir que tem. Zenir, o melhor está aqui. Estamos de volta com mais notícias. Na Ibiapaba FM, Jornal da Ibiapaba. Muito bem, gente, boa hora certinha pra você. Agora, doze horas e vinte e sete minutinhos, doze e vinte e sete. Grande abraço pra você que está nos acompanhando no seu carro, no seu trabalho, na sua rua, em qualquer lugar. Tal que participa conosco, vai lá, interage, manda áudio, manda também seu texto aí no número zap zap da rádio pra que nós levemos sua mensagem e falemos do seu desabafo. Também aí no Facebook da rádio. Você que está nos assistindo pode colocar sua opinião, pode mandar sua reclamação, seu elogio, parabenizar alguém, que nós vamos ler tua mensagem, tá ok? Mas olha, gente, deixa eu falar da saúde dos nossos ossos. É interessante que nós cuidemos da saúde dos nossos ossos. Nós temos na Serra da Ibiapaba um dos melhores ortopedistas do Ceará. As pessoas têm um negócio de às vezes irem a Sobral e a Fortaleza, você corre risco nessa viagem. Sabe por quê? Porque é distante. E tem aqui na Serra da Ibiapaba. Esse é de primeira, é o doutor Arthur Soares. Portanto, ele é inclusive cirurgião de coluna. São poucos no estado do Ceará os médicos cirurgiões de coluna. E nós temos o privilégio de termos aqui. Doutor Arthur Soares, médico ortopedista especialista em cirurgia de coluna, dores na coluna, escoliose, hérnia de disco, dor no nervo ciático, saúde dos ossos, osteoporose, osteopenia, osteopenia, ortopedia e trauma geral. Atendendo nas cidades de Guaraciaba, na clínica Carlota e Getsemani. Em Carnaubal, na clínica Bioexames. Em São Benedito, na clínica do doutor Lucídio. Todas as terças-feiras, em Ibiapina, na clínica Center, clínica em Viçosa do Ceará, na clínica Clifize, em Tianguá, na clínica Ibimédia, em Sobral, na clínica Ortopédia, em Fortaleza, na clínica Corpo. Tá? Doutor Arthur Soares. Portanto, o poeta, o poeta voltou. Ele voltou. O poeta voltou novamente. O poeta, se precisar de um médico que cuida da saúde dos ossos, é doutor Arthur Soares. Nós temos ele aqui em nossa região, tá? E atenção, atenção, meu povo, minhas amigas e minhas amigas. O telefone da secretária dele, pra você marcar e saber onde é que ele tá de plantão. Zero operadora oito oito, nove noventa e sete oito cinco, três oito trinta e um. Falar com a Claudiana. Tá ok? E atenção, Diana Crede, tá liso? Não tem problema, meu irmão, já já cê vai encher os bolsos. O seu uso tá cheinho, tá se derramando, viu? É, tô lotado. Aliás, nunca faltou, não. Ah, hoje você tá, hoje você tá mais alegre, corredente. Diana Crede, Diana Crede. Atenção aposentados e pensionistas do INSS. Diana Crede está com uma grande novidade. Foi liberado a março em dois cinco por cento tão esperada. Vá agora na Diana Crede e solicite o seu empréstimo. Foi liberado também empréstimos para o público que recebe o BPC Loas, espécies oito sete e oito oito. E também empréstimos para o Auxílio Brasil. Não fique sem dinheiro. Vá agora na Diana Crede e solicite o seu dinheiro. Diana Crede. Há mais de quinze anos no mercado. Nessa pode confiar. Lojas em São Benedito e Carnaubal, fone nove noventa e seis, quinze e dezenove e setenta e cinco. Só não tem dinheiro quem não sabe poupar, quem não sabe economizar e quem gasta o desnecessário. Se você gastar ganhando pouco ou muito, gastar o que é necessário, eu tenho certeza que vai dar para você ter dinheiro no banco, tá bom? Muito bem. E atenção, vamos agora falar da Ibiapaba Oftalmoclínica. A Ibiapaba Oftalmoclínica é completa. Ibiapaba Oftalmoclínica é a clínica mais completa de olhos da região ibipabana, tá? A Ibiapaba Oftalmoclínica trabalha com os melhores profissionais. Portanto, você que precisa, você que precisa cuidar bem da saúde dos seus olhos, recomendamos a Ibiapaba Oftalmoclínica. Trabalha com os melhores profissionais da oftalmologia, fazendo sempre o melhor pelos seus olhos. Ibiapaba Oftalmoclínica faz todo tipo de cirurgia. Olha, falcomusificação com implante, injeção intravitre de avaxim, cirurgia de pterígio, cirurgia de tumor de conjuntiva, xantelasma, sutura de conjuntiva de pálpebras, exames complementares, tonometria, fundoscopia, mapeamento de retina, capsulotomia, young laser, campo visual, angiografia fluorescente, etnografia, adaptação de lentes de contato a young laser, adaptação de lentes com grau. Ibiapaba Oftalmoclínica, telefone 998-14-74-32. 998-14-74-32, rua Deputado Vicente Ibeiro, 535 São Berendito, Ceará. E atenção, meu irmão, atenção, minha irmãzinha, São Berendito, cerrando como nós, o Ibiapaba Oftalmoclínica vai estar com o doutor Adalto Vasconcelos, dias 22, 29, dia 30, somente pela manhã, dias 22, 29, pela manhã e à tarde, tá? Dia 13, hoje é o dia 13, né? Tem o doutor Felisberto Neto, manhã e tarde. Doutora Luciana Aguiar, dia 18, manhã e tarde, dia 25, somente à tarde. Dia 14, 28, depois da manhã, temos o doutor Antônio Pessoa, doutor Adalto Vasconcelos, dia 20. Doutor Carlos Aguiar, dia 27, doutor Aline Bastos, já deu plantão, mas você pode marcar com ela novamente. Vamos em frente, meu querido, Pinto Pinta, o sete aí com o poeta. Com certeza, queria registrar aqui a presença aqui do nosso grande amigo, né? Ele que é cordelista, é uma pessoa que difunde, que impunha a bandeira da literatura do cordel, o João Bilega, queria dizer pra ele que é um prazer muito grande. O Matheus já tinha falado dele pra mim, eu cheguei a ter mais ou menos assim conhecimento de algumas obras, né? De algumas escritas que ele realmente publicou em um dos livros. Eu não cheguei a ler todos, deu uma passagem em algumas obras, em algumas escritas literárias que ele fez, e ele está me presenteando aqui com a coleção de livros, né? Que ele já publicou aqui. Daqui a pouquinho eu queria que você conversasse um pouquinho com ele aqui, tá bom, Ximenez? Daqui a pouquinho, pra falar um pouco a respeito desse trabalho tão importante que ele faz, né? Principalmente nessa área que, aquilo que eu estava falando. As pessoas não estão sabendo, digamos assim, repassar certos costumes, certos hábitos, certas culturas para os mais jovens. Inclusive a literatura de cordel, ela está gradativamente, né? Ela está se acabando, ela está praticamente assim, diminuindo o número de pessoas que tinham, ou que têm paixão pela literatura de cordel. É uma espécie de literatura postal muito bonita, muito realmente importante. E já já, meu amigo João Bilega vai falar um pouquinho a respeito desse trabalho que ele faz, com todo amor, com todo coração. E ele realmente aí é uma pessoa que escreve, escreve muito bem. E a qualidade das obras dele, esses livros que ele lançou aqui, que ele lança, que ele já lançou aqui, com certeza um mais de qualidade do que o outro, né? São livros bem volumosos, são livros com capa duras, né? E realmente é fantástico. Parabéns aí ao João, sucesso aí pra ele sempre. Aproveita aqui, antes do João, falar um pouquinho aí da sua obra literária, realmente da literatura de cordel, queria mandar um abraço aí pro pessoal que está nos acompanhando aqui. da Lapa Campos, né? Também a gente aproveita aí pra saudar a ela, o José Pereira, também o Matheus Oliveira está acompanhando também a nossa programação, o Leonardo Melo, o Rogério Mendes também está acompanhando a nossa programação, o Rodrigo Júnior, também a Rosália Costa, alô Rosália, muito boa tarde, o Pedro César Oliveira, isso é verdade, Júnior, o que tem de imprudência na estrada é fora de sério. Então a gente tem que redobrar, tem que redobrar toda a atenção, com certeza, a esse povo. O Adilino Souza, lá em Pedro II, está lá acompanhando a nossa programação. Adilino, rapaz, tudo bem aí com você? Como é que está por aí? O Tabiá Simone Araújo, também está conectada com a gente, e a Rita Silva. Então a gente, eu vou deixar aqui o meu espaço aqui, meu assento aqui, pra que o João se sente aqui, pra que a gente possa conversar um pouquinho a respeito desse trabalho. É porque aqui se torna melhor, porque você vai, não só, digamos assim, participar do rádio, mas também o pessoal vai lhe ver, ao vivo aqui, nos estúdios aqui da Rádio Ibiapab FM, tá bom? Muito bem, gente, estamos com satisfação, com a presença do nosso querido João Bilega, que é, na verdade, uma dessas personalidades da cultura, do estado do Ceará, que mora conosco, que é nato, é de São Benedito, como eu já falei, de família tradicional, irmão do nosso querido, José Mardonio, tio do nosso querido, Gutiérrez Costa, José Mardonio foi prefeito, foi vice-prefeito, Gutiérrez Costa foi vereador, o Mazola, que é nosso amigo das antigas também, foi presidente da Câmara, hoje um dos secretários aí, do nosso querido prefeito, Saúl Maciel, e o Bilega é esse cara, né, que faz as coisas bem feitas, e que trabalha sempre, eu tenho acompanhado a página dele no Facebook, realmente espetacular, ele falando sobre, vários momentos, várias situações, várias ocasiões, meu querido João Bilega, primeiro eu quero saber, como é que nasceu, essa sua paixão pelo Cordel Bilega, boa tarde. Boa tarde, amigo Júnior, Adinardo, Pinto e, nosso controleiro, Júnior Silva, abraçar a todos vocês, e dizer, o senhor quer audiência, né Júnior? Eu estava lá no supermercado, quando eu recebi o convite, no mesmo instante eu voltei, eu já tinha vindo aqui, eu voltei para participar do programa de vocês, com uma honra, para mim realmente, já estive aqui várias, algumas vezes, né Júnior, participando, com nosso amigo Macaro, desde sempre, e a gente se sente bem, porque, aliás, dá um abraço Macaro, verdade, que gosta também, estou sendo querido, se recupera, que é uma pessoa querida, aqui de todos nós, Júnior, essa paixão, ela vem de muitos anos, a minha família, por parte da minha mãe, são de pessoas ligadas, as violeiras, fazer, repente, essas coisas, então acho que foi daí, porque, isso agora, eu iniciei em 97, fazendo alguma, até foi na outra rádio, na antiga Planalto, eu fazia lá uns comentários, sobre o Cordel, falando sobre a administração do meu irmão, né, então, você fez um programa lá também? Fazia, então era, dia de sábado, né, o assunto é, era um programa de uma grande audiência, rapaz, eu trabalhei lá, eu me lembro desse programa, ele tinha uma grande audiência, o pessoal do interior, ficava tudo ouvindo, pra gente fazer aquela prestação, fazia pelo telefone, fazia a prestação de conta, mas fazia, os reúdos, então quando a gente estava aqui, fazia o presencial, aí sim, aí dava uma, uma lotação grande, né, então a gente, começou lá, fazendo alguns versos, dessa forma, e eu fui, vendo que era uma forma de eu também, interagir com as pessoas, e fazer as cobranças, como eu estava ouvindo você falar, a gente elogia, mas também critica, a nossa cidade, nós já ganhamos muitas coisas, durante esse período agora, recente, mas também a gente sabe bem que falta, então eu fiz um SOS Ibiapaba, onde eu entreguei na mão do Camilo Santana, sabe, então o que eu pedia, grande parte do que eu pedi, já veio, graças a Deus, é, como a universidade, que era uma luta antiga, de, graças a Deus, chegou aí o campus avançado da Uva, que já foi uma conquista, né, aqui nós reclamamos muito, eu, no meus versos eu peço, sempre não no meu Facebook, é a questão do IML, que é uma questão muito vergonhosa, ainda para Ibiapaba, não para ser um dia, para Ibiapaba, a gente vê os contos, a gente morrer, passar horas e horas, esperando que Sobral mande um rabecão, eu falo também, Júnior, da questão dessa dependência de Sobral, que nós temos que, realmente, eu agradeço, nós agradecemos muito a Sobral, porque realmente, ajuda muito a Serra da Ibiapaba, acaba também prejudicando o povo de Sobral, né cara, pois é, eu entendo assim, Bilega, olha, a verba não vem para todos os municípios, para cuidar da saúde, do esporte, da educação, da segurança, enfim, daqueles setores que o município precisa, que sejam cuidados, para que ele possa funcionar, em sua normalidade, então, que cada município cuide, é como um pai que cuida do filho, cuide dos seus filhos, que eu cuido do meu, tá entendendo? Mas a gente fica indo para Sobral, e voltando para Sobral, já aconteceram acidentes, ônibus já foi atropelado por trem, já teve gente que morreu, já teve assalto, já teve tanto tipo de coisa, e o pai fica preocupado, mas aos poucos, nós estamos conseguindo, né? Verdade, eu sei que o nosso hospital, Buenbanhos, depois de estar passando por reforma, por etapa, que é uma coisa que, mas olha, vai ficar com certeza, um dos melhores da região, viu Júnior? Então, vai ser também uma grande conquista da região da Ibiapaba, e principalmente de São Bendito, mas isso aí é cobrança que a gente vem fazendo também, eu faço, porque às vezes eu falo, rapaz, mas tu é do lado do pessoal, e que faz esse tipo de cobrança, meu amigo, eu estou falando, é cobrando por bem do povo, São Bendito, na minha cidade, eu amo, e eu acho que os caras entendem, que eu não, eu não é de querer, engrandecer, mas também, quando o prefeito faz, eu também faço, eu faço a processa de agradecimento, e parabenizando, Então, é dessa forma que eu, que eu faço o meu trabalho, e eu acho que, com certeza, rende alguns frutos. É, gente, com certeza, se tem uma coisa que o Gadiel sabe fazer, o grupo político que está no poder aqui, é entender as cobranças, o que, na verdade, nem o Gadiel, nem o Saúl, pelo que eu, você sabe que eu já estou aqui, desde dois mil, eu já conheço o estilo de todo mundo, o jeito de todo mundo, ânimos ficam acirrados, mas todo mundo se perdoa, todo mundo se abraça, é desse jeito, não tivemos nenhum ato, assim, que desabonasse a conduta de ninguém, mas, nós que somos cobradores do povo, o Gadiel tem plena consciência, e o próprio Saúl, são altamente preparados, para receberem cobranças, mas não para receberem, difamação, calúnia, eu acho que é por causa disso, que a gente tem conseguido resultado positivo, nós somos, na verdade, colaboradores, como ele próprio diz, vocês da imprensa, vocês do jornal escrito, dos blogs, aquela crítica que vem saudável, ela é sempre muito bem-vinda, para qualquer pessoa, o que não vale, é aquela que vem, em tom, de inveja, em tom de grosseria, em tom de, sabe, que tu percebe, que é uma, que na verdade, não está nem querendo que venha, cobra para cobrar, para fazer a zoada, para fazer, para baldear o negócio, e você e eu, nós cobramos, porque nós queremos, e outras pessoas também, os próprios vereadores, para que, assim como, os que tem aí na Câmara de Vereadores, de São Berendito, para que a coisa aconteça, a Serra aos Poucos, está perdendo a, a dependência de Sobral, né, Bilega, graças a Deus. É, mas ainda na questão saúde, questão educação, nós ainda dependemos muito, sabe, ainda dependemos muito, então, essa aí que a gente tosse, que realmente, aí, Bia Paba, outra coisa que eu sempre estou colocando lá, no, 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 dez, e mostrando, que nós temos que ter o que? União, que a Ibiapaba é um todo, quando um prefeito da, da cidade A, fica tentando derrubar o da cidade B, cai os dois, então, a gente pede a união da Ibiapaba, porque a Ibiapaba é um todo, quando se luta por uma universidade, aí, porque, ó, tem que ser colocado em São Berendito, o outro lá da Ibiapina, do Bajara, já reclama, né, mas lá, se vier a universidade pra cá, pra lá já pode ir um hospital geral, então, dessa forma que a Ibiapaba cresce, agora, se for brigando, cada qualquer entretenção, pra sua cidade, esquecendo a Ibiapaba, ela vai ficar atrasada, porque nós ainda estamos muito atrasados, se nós compararmos com outra região, com uma região sul, né, do nosso estado. Eu acho que tem algumas coisas, que se você trouxer pra Serra da Ibiapaba, fica na mesma distância pra Sobral, por exemplo, era tudo pra Tianguá, tudo pra Tianguá, aliás, porque, ó, do Tianguá pra Uipu, são cem quilômetros, então, é a mesma coisa de ir pra Sobral, com a vantagem, só que você vai ter o clima mais fresco, que é o melhor. Mas eu vou te contar o seguinte, nós temos que ir pela razão, qual é o melhor, onde é que fica mais próximo, pra todo mundo? Se você for geograficamente comparar, fica mais próximo pra todo mundo, por exemplo, um VAPT e VUPT, fica mais próximo aqui em São Benedito. Com relação ao posto do Detran, eu fui renovar minha carteira de habilitação agora, dessa vez, graças a Deus, não saiu do ar, eu fiquei lá, mas tem um negócio de sair do ar, e da outra vez, eu tive que ficar lá a tarde quase toda, tá entendendo? Então, trazer um posto do Detran, que você possa renovar a carteira aqui também, que tenha uma extensão do posto do Detran de Tianguá, em São Benedito, o VAPT e VUPT aqui, mas tudo isso aí já tá sendo colocado na pauta, pela deputada que representa os Ibiapabanos, pelo próprio Gadiel, pelo Saúl, eles todos aí são um corpo político, e um grupo político, eu acho, meu caro Bilega, que a Serra nunca teve tão unida, como está agora, nesse momento, eu que vejo, ela nunca esteve tão unida, ela está mais consciente do seu papel, de que a união faz a força, e eu acho que essa união deve continuar, como você apela aí. Bilega, dos teus, dos teus cortes... Júnior, eu só queria fazer um adendo aqui, sobre esse assunto que você estava falando, sobre a questão política mesmo, né? Você vê, que a Ibiapaba, com a, acho que mais de 400 mil habitantes, nós teríamos condições, de ter aqui na região, representantes, federais, no mínimo, três, e estaduais, cinco. E o que nós temos? Cinco deputados estaduais? Tinha condição, viu? Então, o que acontece? E hoje, o que nós temos é uma representante, né? E federal, tivemos aqui o Toton, só como surpreende, que assumiu alguns meses, mas, o quanto nós ainda estamos atrasados, quantas regiões, na zona sul, acho que quase toda a cidade lá, tem o seu deputado federal, estadual, aqui nós estamos muito aquém, precisando realmente, urgentemente, que o nosso povo, veja isso, que haja mais representação, na Ibiapaba, agora nós vamos ter a oportunidade de ter, um federal, um estadual, e que outros também se candidatam, porque... O Totonho foi bem votado, o problema é que não deu, foi sorte, né? Ele foi, ele escolheu um partido, que realmente, com a legenda mais alta, né? E complicou. Eu votei no Totonho, mas eu concordo plenamente com suas palavras aí, tô assino embaixo, viu? Assino embaixo, é verdade, a gente precisa ter, o cara às vezes vai votar em alguém, que é lá da Baixa da Ego, vem pra cá, passa por aqui, vem só em época de eleição, nem sabe quem tu é, nem nada, um líder da Serra da Ibiapaba, ele conhece todo mundo, conhece as pessoas, quando não conhece o Zé, conhece um amigo do Zé, o amigo do Zé fala, ó, e tal, é dessa forma que tem que fazer, a interação fica maior, e concordo plenamente, é pra isso que a gente tem que fazer. Bilega, eu quero lhe parabenizar, pela sua força, pela sua coragem, e você continua ainda deixando vivo, e cada vez mais moderno, porque agora não é mais nem aquele panfleto, é um cordel moderno, é um cordel em capa dura, né? Por que que eu faço desta forma, realmente é uma coisa simples, aí fazia aquele papel jornal, uma capinha mesmo normal, com chelagravura, né? Grava pouco, né? Que é também, é realmente o normal. Mas eu quis fazer um capa dura, diferenciado, um tipo, em vez de um cordel livre, isso aí, né? Um livro. Ah, eu acho que esse aqui, ele dura mais, é mais resistente. Aí, olha, a coisa que eu, a gente que faz a obra, às vezes, isso aí, alguns amigos... Você levou quanto tempo pra levar, pra fazer a saga do Fortaleza? Isso daí foi o Antônio, que era cada jogo eu ia acompanhando, né? Aqui tem toda a trajetória. Toda a trajetória, porque a saga do Leão foi uma campanha vitoriosa do Fortaleza, né? Quando ninguém nem acreditava, entre os 20 melhores do Brasil, ele ficou em quarto lugar. Na Copa do Brasil, entre mais de 90 concorrentes, ele ficou em terceiro lugar, derrubando os poderosos do Sul. E a gente, por causa de ser do Nordeste, a gente é discriminado em tudo, principalmente no futebol, sabe? Muitas vezes a gente é tomado. Bilega, me diz uma coisa, eu tenho falado o seguinte, você que tá aí dirigindo os trabalhos e acompanhando a gente, me diga só o seguinte, eu tenho falado o seguinte, às vezes eu vejo um cara, eu vejo com tristeza isso, me desculpa, o cara vai jogar o Fortaleza e o Flamengo, aí o cara é daqui do Ceará e tá lá com o comércio dele, todo lotado de Flamengo, e eu fico, meu Deus do céu, o que, olha, tu conhece algum carioca, nato, que torça pelo Fortaleza? Não. Conhece? Não. Então eu acho assim, que é o seguinte, se eu sou torcedor do Botafogo, do Flamengo, de qualquer time do Sudeste do país, e tem um time da minha terra que vai jogar, por que é que eu não vou torcer pelo time da minha terra, gente? Júnior, e tem um porém, às vezes a gente vê vários vídeos, hoje na internet é bom, porque acontece isso, sabe? Os caras lá, os cariocas mesmo da Gema, sacando ali o pau, os flamenguistas que são do Nordeste, sabe? Os torcedores do Flamengo, que são aqui, da Amadeira, Ah, eles próprios, mangam de lá pra cá. Dizem assim, vocês aí otário, não tem time pra torcer não, aí, aí vem, eu já estive lá no Rio, São Paulo, eu nunca torcei esses times, eu sempre torci meu time, porque, até por essa, tipo de uma, também assim, eu vi a discriminação que é lá no sul, em tudo, aí no futebol é grande. Há muito tempo, há uns quinze anos, eu fiz uma campanha assim, de esclarecimento, em relação a essa situação, aqui em outra emissora, eu dizendo assim, olha gente, eu vejo o pessoal botar aqui no programa esportivo, é o Flamengo lá do, 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 é o Flamengo lá do Iunçu, é o Botafogo lá, da Sussuanha, eu disse, peraí, vocês não tem originalidade não, não sabe homenagear o povo de vocês, a localidade de vocês, Flamengo é o nome de um bairro, não é isso? É. O Botafogo é o nome de um bairro, você não tem, não sabe dizer o nome do aí, rapaz, aos poucos foi mudando, porque tem coisa que você não vê com sentido, a gente sabe que a Serra gosta de futebol, São Benedito é apaixonado por futebol, o Ceará gosta de futebol, são assuntos que, quando você fala, todo mundo gosta, e aí, homenageia as pessoas, dá o nome de uma autoridade, de uma pessoa que gostou de futebol, que já se foi no seu time, tá entendendo? Dá o nome de um bairro seu, dá o nome de uma comunidade, de uma cidade, enfim, essas coisas, pra parar com esse negócio, ficar homenageando times, de pessoas lá do sul do país, que não sabem nem quem somos direito, e que ainda faz esse tipo de chacota, como o Bilega aí tá dizendo aqui, fica zombando da gente, né? Eu, por exemplo, tenho simpatia pelo Botafogo, pela camisa do Botafogo, tá entendendo? Mas se tiver jogando, não, eu não tô, eu acho que o torcedor, o meu querido Ednardo, é aquele que sabe a história, que sabe, que sabe a trajetória, que sabe o nome dos jogadores, eu digo que o dia a dia, né? É tipo o Bilega, isso aqui é torcedor, se você perguntar quem é que tá no elenco do Fortaleza hoje, ele sabe, souber quando é que sabe, isso aqui é torcedor. Quando é que joga, que hora que joga, aí sim, né? É como o católico que diz que é católico, não tu vai mandar rezar a ave maria, o cara não sabe. O torcedor, às vezes diz, meu Júnior, rapaz, eu torço Fortaleza, que moro em Fortaleza, isso eu não considero torcedor, né? Eu outro, eu te vejo no teu Facebook falando, eu gosto muito, sabe? É uma paixão. Cara, eu gosto muito da família Bilega, obrigado meu amigo. Você sabe disso, o Mazola é o meu amigo das antigas, o Kleber mora lá no Ipú, é empresário, o seu irmão, os seus sobrinhos, que são advogados, nosso querido Mardônica, aquela figura carismática, e a você parabéns, que Deus continue lhe abençoando, você é bairrista, isso é muito importante, a gente costar do torrão da gente. Júnior. Bairrista, ele ama a terra dele. Com certeza, isso aí é as paixões da minha vida, a minha família, minha terra e o Fortaleza, são três paixões realmente, que eu tenho o prazer de dizer. Mas para encerrar aqui, para não tomar muito tempo de vocês, que o tempo é ouro, só gostaria de agradecer por este momento, dizer que a Saga do Leão, foi feita em homenagem, a campanha vitoriosa do Fortaleza, em 2021, tanto na série, como na Copa do Brasil, onde aí está os resultados, as vitórias, as derrotas, quem fez os gols. O pão do pezão é a série da Saga do Leão? Não, é o pezão hoje também, mas ele... O pezão também é Leão? O pezão também é Leão. Mas antigamente... O bar do pezão também é Leão. É, mas lá também vai tomar o do Ceará, lá é... É democrático. Democrático. Mas eu queria dizer, Júnior, que como você diz, eu sempre faço as homenagens, e agora eu estou preparando um trabalho, que eu acredito que vai ficar muito lindo, em homenagem, um dos maiores homens, não sendo filho de São Benito, mas considerado já como um grande filho de São Benito, que foi o nosso padre Antônio, sabe? Muito bom. Que passou aqui, mais de trinta anos em São Benito, já considerado lógico um filho, e deixou um legado grandioso, e para que esse legado continue, a gente também vai fazer um livrinho desse tipo aí, em homenagem a ele, com certeza vai ficar muito bom. Muito bem, Bilega, parabéns, agradecer a vocês aí, o Ednardo, a você por esse espaço, e o Júnior, e dizer que, aqui é tudo igual o Chico, olha, só o que tem, Júnior, dizer que a gente sempre está ligado, você vê que eu estava no supermercado, quando vocês falaram aqui, aí ouviu, viu? Tudo de bom. Valeu, Deus proteja aí todos vocês, um abraço, viu? Valeu, um abraço para o pessoal do supermercado aí, que está ligado aqui no programa, que Deus abençoe, ilumine, obrigado aí, que Deus te proteja. Vamos de comercial, né, senhor Ednardo? Vai lá, solta, fique ligado, daqui a pouco tem mais notícias, Jornal da Ibiapaba. Eita, lá vem, 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 homem, pegou ainda, rapaz, bateu aqui na cabeça, salgalo, mas eu disse, bota uns ferro de qualidade, se tu não aguenta, tá aí, ó, e vem abaixo. O criaturo, o que tu acha o ferro bom aqui? Metal, ferro, Zunatan. É ferro de ferro duro, tudo em ferro, alumínio, janela de alumínio, tintas, maquinário, parametralústica, ferragem em geral, todo tipo de ferro passando com instrução. E ainda, menino, o aluguel de escolas de andames e serviços de morro, nós garante que eu vi. Metal, ferro, Zunatan. E mais, logo você pode contar com o melhor preço da cidade, se não foi o grele, em toda a região, ó, recebe top de cartão, e a entrega é bem bufo, é só os caminhões não deixar, ou capa quente, em São Benedito, fica na rua, Salmite Ferreira de Almeida, número um oito um, no barrigo cruzeiro, telefones três meia dois meia, dezenove cinco sete e nove 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 quatro três cinco três quatro. Atenção, população de São Benedito, o doutor Neto Ribeiro, médico generalista e ultrassonografista, está atendendo na clínica Espaço Vida, realizando consultas clínico geral, pequenas cirurgias e ultrassonografias nos dias de terça, quinta e sábado. Na clínica Espaço Vida, agora temos atendimento com uma das nutricionistas mais requisitados da região, doutora Alexia Leal, especialista em nutrição clínica, esportiva e fitoterápica, todas as segundas-feiras. A gente só consulta ou ultrassonografia com o melhor atendimento e preço. Fone WhatsApp nove 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 setenta nove meias trinta e sete. Repito, nove 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 setenta nove meia trinta e sete clínica Espaço Vida, próxima igreja matriz de São Benedito Ceará. Receitas que a família adora? No Paraíba tem tudo para deixar sua Páscoa deliciosa. Air Fryer três vírgula dois litros até dez de trinta e nove e noventa sem juros. Forno elétrico cinquenta litros até dez de sessenta e cinco e noventa sem juros. Conjunto de panelas cinco peças até dez de vinte e dois e noventa sem juros. E muitas outras ofertas na loja em até dezoito vezes. Quem tem a ótica Brasil estará com o médico oftalmologista doutor Rezende atendendo neste sábado a partir das oito da manhã. Venha fazer o seu exame de vista, medição de pressão e exame de glaucoma com total segurança e garantia. Ótica Brasil em barco já na rua Joaquim Bastos próxima lotérica e ao lado da farmácia hora certa. Venha a ótica Brasil lhe atenderá neste sábado com a experiência e profissionalismo do doutor Rezende a partir das oito da manhã. Não deixe passar esta grande oportunidade, pois suas óticas Brasil lhe garante os melhores óculos e lentes pelos menores preços. Nova remessa do Vale Gás está chegando em São Benedito. Dessa vez serão mais de mil e novecentas famílias contempladas com gás de cozinha. Nos canais de comunicação e redes sociais da Prefeitura e da STDS você pode conferir a lista com os nomes, dias e horários para receber o Vale Gás. A entrega está sendo feita no CCMI nos horários de oito da manhã ao meio dia e de duas a cinco da tarde. Para receber o Vale Gás, você que está na lista precisa apresentar no dia marcado documento oficial de identificação com foto, comprovante de endereço e o número do NIS. Confira as páginas da Prefeitura de São Benedito e da STDS para maiores informações. realização, Governo Municipal de São Benedito, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Governo do Estado do Ceará. É oferta que você quer, vem pra seguir que tem. Focão quatro poucas automático por seiscentos e sete e nove ou dez de vinte e nove e noventa. Móveis, eletros, eletrines, celulares e informática. Vem pra Zeni que tem. Zeni, o melhor está aqui. Estamos de volta com mais notícias na Ibiapaba FM, Jornal da Ibiapaba. Muito bem gente, estamos de volta na programação da cento e um ponto cinco Ibiapaba FM, São Benedito do Ceará, abraçando os nossos agricultores, os nossos pescadores, é, nossos pescadores, aliás, eu fiquei sabendo que ontem mataram um pescador, né? Eu tava vendo lá no Sobral Online, pra eu saber, daqui a pouco a gente vai procurar saber maiores detalhes. Mas olha, o Jornal da Ibiapaba continua sempre com você, Diana Crede, meu amigo. Dinheiro não é problema, agora você pode fazer o seu empréstimo, Diana Crede. Atenção aposentados e pensionistas do INSS, INSS. Diana Crede está com uma grande novidade, foi liberado a margem dos cinco por cento tão esperada. Vá agora na Diana Crede, solicite o seu empréstimo, foi liberado também empréstimos para o público que recebe o BPC Loas, espécies oito sete oito oito, também empréstimos para auxílio Brasil, não fique sem dinheiro. Vai agora na Diana Crede e solicite o seu dinheiro. Diana Crede há mais de quinze anos no mercado, nessa você pode confiar, tá? Lojas em São Benedito e Canal Bal, fone zero operador oito 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 nove noventa seis quinze dezenove sete cinco. Grande abraço pra minha amiga Diana, sempre com a gente. Meu irmão, atenção minha irmã, olha só o posto São Benedito é o mais procurado. E aí tem gente que pergunta por quê? O posto São Benedito é o mais procurado, porque é tem combustível com qualidade, coloca a quantidade que você paga pra ter e tem um atendimento atendido. Posto São Benedito dos irmãos Isaías, localizado na CES cento e sete sete, bem no bairro Ipiranga, saída de São Benedito pra Guaraciaba. Elizeu, Dernalda, Ednei, esperando por você. Posto São Benedito, nesse você pode confiar. Doutor Mário Timbó, um dos melhores dermatologistas do Brasil. problema de pele é com ele. Atende você nas clínicas Bioclínique do Ipul Vila, Clínique de Sobral, Clínica Harmonie de Guaraciaba do Norte, Clínica da Família do Graça e do Rafael Arruda, na clínica do doutor Lucídio, na clínica São Carlos e de Anguá e na clínica integrada de Mocambo. Doutor Mário também dá plantão em uma das clínicas de Carnaubal. Doutor Mário Timbó, esse faz tratamento com Botox, deixa você novo, novinho. Esse faz tratamento eh contra alergia, se você tem problema de pele é com ele, tá? Alergia em criança principalmente, faz tratamento com Botox, rejuvenescimento, além de fazer tratamento preventivo contra o câncer de pele. Doutor Mário Timbó, esse não lhe deixa só, tá ok? Gente, nesse período, meu caro Ednardo, nesse período eh do 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 da Semana Santa, as igrejas católicas, evangélicas, todas elas têm uma celebração diferente, né? Cada igreja tem uma programação, cada uma tem um ritual, tem um 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 tipo de programação, então é importante que independente de igreja, seja ela qual for, nós busquemos ouvir a palavra de Deus, as pessoas estão esfriando muito, o amor está esfriando cada vez mais no coração das pessoas e isso é muito triste, porque consequentemente eh coisas terríveis acontecem, por exemplo, a igreja católica tem a sua celebração eh as igrejas eh das das mais diferentes denominações tem suas celebrações também e é muito importante que elas não deixam de ser uma bússola, um ponto que vai lhe orientar, eu não vou mentir, mas as igrejas a me ajudaram muito, eu já participei muito de igreja, fui muito da igreja católica, eu não vou mentir também, já fui muito de dentro da igreja evangélica, participei várias vezes, fiquei afastado, tô afastado um tempo assim, mas cada um tem o seu jeito de viver, né? Cada um busca o seu jeito de viver, eu só sei que me ajudou muito, celebração da morte de Jesus Cristo, sexta-feira, quinze de abril, eh então é interessante o futuro maravilhoso que será possível por causa da morte de Jesus, porque Jesus morreu, você já deve ter ouvido falar que ele morreu pelos nossos pecados, mas como a morte de um homem pode ajudar milhões de pessoas, isso aqui é muito interessante, discurso bíblico onde encontrar uma esperança real para o futuro, esse discurso será feito por volta de uma semana antes da celebração, ele vai falar sobre a esperança que a Bíblia dá e que será possível por causa do sacrifício de resgate que Jesus fez, celebração da morte de Jesus, todos os anos as testemunhas de Jeová celebram a morte de Jesus, assim como ele ordenou, eh persistam em fazer isso em memória de mim, tá lá em Lucas vinte e dois dezenove, um abraço para os nossos irmãos, testemunhas de Jeová, eu quero agradecer pelos panfletinhos, recebi durante muito tempo aqueles panfletos e tem informações riquíssimas, tá muito ricas, importantíssimas, que eu li durante muito tempo nos meus programas de rádio, eh na noite de sexta-feira, quinze de abril, dois mil e vinte e dois, Larissa e outras testemunhas de Jeová, unidas a milhares de convidados em todo mundo, participarão do evento mais importante do ano, a celebração da morte de Cristo, eles fazem isso todos os anos, assim como Jesus ordenou em Lucas vinte e dois dezenove, persistem em fazer isso, persistem em fazer isso, em memória de mim, esta reunião especial destaca o valor do sacrifício de Jesus e como isso significa vida para toda a humanidade. Mais de vinte e um milhões de pessoas assistiram a esse evento em dois mil e vinte e um pela internet. Agora, após dois anos de isolamento, as testemunhas de Jeová vão se reunir presencialmente nos salões do reino e em outros locais, os preparativos para essa ocasião já começaram e muitos estão ansiosos, muitos para estar ao lado de amigos e convidados, como opção também, será possível assistir a reunião pela internet, o porta-voz nacional dos testemunhas de Jeová, Kleber Barreto, né? Destaca para obedecer a ordem de Jesus, não deixamos de nos reunir em dois mil e vinte e vinte e um, mesmo que tenha sido por videoconferência, videoconferência, damos valor à vida e realizamos a celebração, cada um em sua casa, respeitando o isolamento social, mas agora em dois mil e vinte e dois será uma alegria relembrar presencialmente o sacrifício de Cristo, todos os amigos, familiares e convidados são bem-vindos. Então, aí, um convite dos testemunhas de Jeová, aqui da região, dos evangélicos, hoje você vai assistir na Rede Globo, nos grandes jornais de televisão, as pautas interessantes, eles mostram as celebrações através dos testemunhas de Jeová, dos evangélicos, né? Do budismo, do espiritismo, né? E em São Benedito, um abraço pras testemunhas de Jeová ali na rua do CVT, né? No bairro Cidade Alta, tá? O testemunha Raul Marques, meu querido amigo Raul Marques, empresário, grande figura, é testemunha de Jeová, né? E aqui nós temos a igreja católica com as suas celebrações, eu não conheço alguém do espiritismo, do candomblé, sei lá, dessas outras religiões, mas na na televisão é diferente, eles mostram assim, é, eles mostram o candomblé, como é que celebra, o espiritismo, como é que celebra, o testemunha de Jeová, como é que celebra, o a igreja tal, B, C, A, D, como é que celebra, cada um tem uma visão diferente e nós que somos radialistas, noticiaristas, é pra dar a notícia, pra dizer o que é que vai acontecer, como é que vai acontecer, onde é que vai acontecer, e o rádio principalmente, o povo não tem tempo de ler, o povo não tem, tá trabalhando, dirigindo, tá na no caixa do mercantil, tá ali, nós radialistas nos encarregamos desse papel, de saber o que que vai acontecer na região nesse período, tem também assim como no período do carnaval, as celebrações nesse período da semana santa, as celebrações das igrejas religiosas, e aquela religião que da qual você, por a qual tem simpatia, ou busca participar, é importante que você busque se aproximar e busque saber, sabe, busque se orientar, o que não vale é você ficar solto, feito merda na água, sem saber pra onde ir, porque aí acaba indo pra pra fossa, tá entendendo? A gente tem que ter uma religião, a gente tem que ter um rumo, a gente tem que crer em Cristo, tem que acreditar em Deus, tá? A gente tem que buscar a Deus, sem Deus ninguém vai pra lugar nenhum, o mundo tá lascado, tá ferrado, o demônio tá dominando e tá muito feliz com tudo que tá acontecendo no planeta, eu digo que o planeta tá dominando, o planeta o Brasil atualmente tá do jeito que o diabo gosta, cê pode ter certeza absoluta, porque é mentira, é o que não é normal, a gente tem que tá dizendo que é tudo normal, tá? Não, isso aí é normal, se você disser que é anormal, você é represo, é o satanás que botou isso aí, meu irmão, a gente não tá tendo mais liberdade nunca, é mentira, ninguém tem liberdade nesse país não, é caristia, é rumores de guerra, é rumores ou guerra, Ednardo? Rapaz, é os dois, são os dois, tanto tem rumores como também tem guerra, mas nós temos também informações aqui da nossa co-irmã lá em Piripiri, a rádio Itamaraty, quadrilha furtou trezentos milhões de contas bancárias, diz o delegado Zanata, o delegado Matheus Zanata, gerente de polícia especializada. Vamos acompanhar, portanto, essas informações. A polícia civil do Piauí, juntamente com a polícia civil do Distrito Federal, deram cumprimentos nas primeiras horas da manhã ao mandado de prisão preventiva contra o indivíduo que era membro de uma organização criminosa. Essa investigação iniciou-se no ano em dois mil e dezenove pela polícia civil do Distrito Federal e verificou-se que uma grande organização criminosa com divisão de tarefas, mandava links maliciosos para as vítimas, fazendo o furto dos seus dados e informações bancárias e logo em seguida fazia operações bancárias utilizando-se dos dados dessas vítimas. Estima-se que houve um prejuízo de trezentos milhões de reais. As primeiras prisões foram feitas no Distrito Federal no final do mês de março. Hoje no estado do Piauí, aqui na cidade de Teresina, fizemos a prisão desse indivíduo que era responsável por fazer a gerência da organização criminosa. Esse investigado foi encaminhado para a central de flagrantes para ser feito procedimentos legais e provavelmente na próxima semana deve ser transferido para o Distrito Federal. Bom, temos outras informações aqui, temos outra informação aqui, também da nossa co-irmã lá de Piripiri, a Rádio Itamaraty. Eh, por sinal, amanhã, né, terá início às operações, isso nas BRs, da Semana Santa pela PRF. Nós estamos aqui com uma sonora da inspetora de Menezes e ela vai falar como é que vai se dar, portanto, esse patrulhamento nesse período da Semana Santa. A Polícia Rodoviária Federal inicia amanhã, quinta-feira, dia catorze, a Operação Semana Santa em todas as rodovias federais do Brasil. A ação segue até o domingo de Páscoa. Eh, o final de semana prolongado pelo feriado nessa sexta-feira, dia quinze, costuma elevar o fluxo de veículos nas rodovias, trazendo consigo um aumento no risco de acidentes. No Piauí, a expectativa da PRF é que o feriado tenha uma distribuição homogênea do fluxo de veículos que se dirijam tanto para o norte do estado, quanto para o sul, e que em sua maioria esses veículos saiam da capital Terezina. A PRF sempre faz, em períodos de operação, uma análise de quais trechos da das rodovias acumulam maior índice de gravidade, otimiza o emprego do seu recurso humano, do seu recurso tecnológico, diretamente sobre esses locais, de forma que impacte diretamente nas estatísticas e reduza o número de mortos, feridos e acidentados. As orientações para quem vai pegar a estrada é principalmente que antes de viajar, o condutor do veículo primeiramente realiza uma manutenção preventiva, em relação aos itens de segurança, sistemas de freios, pneus. A PRF orienta que o condutor respeite também a capacidade máxima de passageiros do veículo, que todos os ocupantes utilizem o cinto de segurança, as crianças que utilizam o sistema de retenção adequado, seja a cadeirinha, o assento de elevação, que os motoristas respeitem a sinalização, a velocidade máxima estabelecida, em relação às ultrapassagens que realizem essa manobra somente em locais permitidos e quando houver uma segurança para que seja realizado, visto que a ultrapassagem em local indevido é uma das principais causas de colisão frontal, que é um acidente de extrema gravidade. E em casos de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis baixos devem permanecer acesos e a distância de segurança entre o veículo da frente deve ser mantida. Em caso de emergência em rodovias federais, a PRF está à disposição através do telefone de emergência um nove um, é de graça, funciona vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, ainda que o motorista esteja em uma área em que não há sinal de cobertura. Bom, aí foi a inspetora da PRF de Menezes, trazendo portanto as as informações do patrulhamento, né? Das BRs eh no estado do Piauí. Informações repassadas pela nossa co-irmã rádio Itamaraty FM, Alisson Jesus, a pessoa responsável por nos enviar, portanto, essas duas sonoras, essas informações, portanto, aqui pra nossa programação jornalística. Muito bem, meu caro eh Dinardo, você viu aí a inspetora falando que a maioria dos acidentes acontece eh por conta de ultrapassagem, é verdade, as ultrapassagens em alta velocidade, elas são altamente perigosas, principalmente eh quando as pessoas fazem ultrapassagens em locais eh de faixas seccionadas, em locais inapropriados. Às vezes você pensa que não vem ninguém lá vem, de repente acontece a tragédia. Por isso, pelo amor de Deus, minha gente, vamos ter cuidado, vamos ter cuidado, a gente vê aí, né? Eh além disso, o que mostra as estatísticas e eu tenho que toda vez que a gente fala sobre trânsito, eu tenho que estar sempre como homem da informação e estar alertando as pessoas, as estatísticas mostram também que a maioria dos acidentes acontece numa reta, a maioria dos acidentes fatais acontecem numa reta, tá? E aí você tem a imagina o seguinte, olha, mas como é que pode ser numa reta? Uma reta cê tá vendo quem vem e quem vai, mas cê sabe por que é? Porque as pessoas elas acabam tendo um excesso de segurança, de segurança, né? Em conduzir o veículo e aumentam a velocidade, creio que é isso. E o que é mais ainda eh é preocupante, assustador, Ednardo, Jota Silva, Júnior Silva, acho teu nome devia mudar pra Jota Silva, ficou bonito, hein? Gostei, meu querido, cê já é parecido com aquele Xande do Armanido, o Cava tava fazendo ginato, ficando fortão, aí deixou de fazer, fazendo, como é que é nome? Marombi, já falaram que o Júnior é parecido com aquele presidente, presidente lá da da Coreia do Norte, o Kim Jong-un. Aquele bicho ali da Coreia? É, aquele danado mesmo ali. Rapaz, eu fui pra um cabeleireiro, ele deu umas umas cortadas aqui de lado no meu cabelo, eu também me achei parecido com aquilo, mas observando direitinho mesmo tem as aparências, viu? Aparência de pessoas asiáticas. Diz que aquele bicho é ruim que dói, viu? Não, esse presidente aí, os cava são ruins. É, ele não tem, tem incêndio de barato esses caras, viu? Bom, vamos aí pra um intervalo comercial. Vai complementar aqui a história do trânsito, eles, eles disseram, as estatísticas mostram que os acidentes fatais também acontecem a dez quilômetros de distância do destino de chegada, tu imagina, quer dizer, cê tá bem pertinho de chegar em casa. Se apressa. E acontece um acidente. Então a gente tem que ter isso aí. Gente, outra coordenada, ela fez esse alerta aí, serve porque nós também somos ouvidos no Piauí, hoje o rádio não tem mais fronteira, mas eu eu continuo com aquele apelo, não sei como vai ser, mas isso sempre dá certo. Pedir aos nossos prefeitos, aos nossos vereadores, organizadores dos municípios, que peçam ao povo do trânsito pra fiscalizar, porque ó, fica fiscalizando o trânsito é federal, nas rodovias federais, beleza, beleza, fica fiscalizando o trânsito nas rodovias estaduais, beleza, é um luxo, como diz o Juninho aqui, Silva, mas o trânsito municipal, nesse período aqui na serra, negada sai pra ó, Manguaçá, tomar uma no sítio, aí quando dá cinco horas da tarde até oito horas da noite, meu irmão é onde acontecem acidentes, quando eles vêm voltando, aí a gente apela aos prefeitos, a isso na região do sertão também, porque no sertão ali no Ipú, a negada vai pra aqueles açudes, pra aqueles eh passagens molhadas e tem cuidado com afogamento, viu negada? Cuidado que é danado pra aumentar nesse período. Principalmente as as pessoas vão entrar em rios, aí mamado, né? É, aí. E aí termina se afoitando demais. Acontece, se empolga. Se empolga. Aí eu te pergunto. Tá na frente da namorada e às vezes. E a fiscalização dos do trânsito local, tem que ter uma estratégia, tem que botar esse povo pra trabalhar, pra fazer ixi, Marius, o guarda vai ficar a pé da vida comigo. Tem que botar esse povo pra fiscalizar, gente, porque já tivemos tragédias nesses feriados em trânsitos locais, da zona rural pra sede, pessoas dirigindo em alta velocidade sob o efeito de bebida alcoólica dentro da cidade, tem que acabar isso, tem que acabar um dia. Chimenez, agora treze horas e quatorze minutinhos, vamos aí pra um brai, para um breque, para um break comercial, melhor dizendo. Fique ligado, daqui a pouco tem mais notícias. Jornal da Ibiapaba. Atenção amigo produtor. A Agro Terra Boa recebeu a autorização da Semace para a venda de agrotóxicos. É com muita alegria que agora vamos cuidar de forma completa da sua plantação. Precisa controlar as pragas? Vem pra Agro Terra Boa. Tem lagarta atrapalhando sua plantação? Vem pra Agro Terra Boa. Precisando adubar ou irrigar? Vem pra Agro Terra Boa. Quer plantar a melhor semente? Vem pra Agro Terra Boa. Procurando vasos e sacos para mudas? Já sabe, né? Vem pra Agro Terra Boa. Vai comprar botas, luvas, pás, lona para silagem e pulverizador? Ha ha. Vem pra Agro Terra Boa. Lá tem tudo isso e muito mais. Avenida Capitão Miranda, setecentos, São Benedito, na rua da Macavi, próximo ao Naec. Para localidades distantes, até dez quilômetros do centro, a entrega é gratuita. Informações nove 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 sete zero dez quarenta e um. Agro Terra Boa. Agro Terra Boa. Trabalhando ao lado do homem do campo. A receita agronômica é obrigatória para venda de defensivo agrícola. Ei você, é você aí mesmo. Está precisando de dinheiro e não sabe onde conseguir? Aqui no Banco BMG temos as melhores ofertas de dinheiro rápido, sem burocracia, que cai na sua conta no mesmo dia. É isso mesmo que você ouviu no mesmo dia. Antecipamos até dez parcelas do seu saque aniversário do FGTS e tem mais. Trabalhamos com aposentados, pensionista do INSS que recebe loas, BPC ou auxílio doença. O Banco BMG fica localizado na rua Professor Lima Botelho, número duzentos e trinta e três, vizinho a casa de variedades. Venha nos fazer uma visita ou entre em contato no nosso telefone fixo e WhatsApp. oitenta e oito trinta e seis, vinte e seis, vinte e seis, vinte e seis, setenta e seis. Oitenta e oito, trinta e seis, vinte e seis, vinte e seis, setenta e seis. Vem pro BMG. Vem pro BMG. Atenção você que recebe benefício do INSS pelo BPC, LOAS. O governo aprovou a medida provisória que dá permissão para você também fazer empréstimo consignado e realizar os seus sonhos. E a disserve preparou um pacote de vantagens para você. Chame no zap oitenta e oito nove nove dois oito quatro zero um quatro nove. Só na disserve você faz o melhor negócio, paga menos e leva mais dinheiro pra casa. Vá agora mesmo na agência disserve que fica na rua Índio Jacó, número trezentos e vinte e três, no centro de São Benedito, ao lado da igreja matriz. Ou chame no WhatsApp oitenta e oito nove 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 dois oito quatro zero um quarenta e nove. Disserve, especialista em soluções financeiras. Há mais de quinze anos com você. O ponto da construção tem tudo pra você e vai construir ou reformar. Do pacical, acabamento, melhor atendimento. Aqui é o seu lugar. Aproveite a super oferta no cimento poti. Acima de cinquenta sacas, o retirando na loja, o cimento poti é só trinta reais e cinquenta centavos a saca. E informações oito oito nove 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 dois vinte e dois ou nove 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 um nove dois. Organização Raimundo e Rafael Tamaceno. Nova remessa do Vale Gás está chegando em São Benedito. Dessa vez serão mais de mil e novecentas famílias contempladas com gás de cozinha. Nos canais de comunicação e redes sociais da prefeitura e da STDS você pode conferir a lista com os nomes, dias e horários para receber o Vale Gás. A entrega está sendo feita no CCMI nos horários de oito da manhã ao meio dia e de duas a cinco da tarde. Para receber o Vale Gás, você que está na lista precisa apresentar no dia marcado documento oficial de identificação com foto, comprovante de endereço e o número do NIS. Confira as páginas da prefeitura de São Benedito e da STDS para maiores informações. Realização, governo municipal de São Benedito, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e governo do Estado do Ceará. Atenção, Paco já. A ótica Brasil estará com o médico oftalmologista doutor Rezende, atendendo neste sábado a partir das oito da manhã. Venha fazer o seu exame de vista, medição de pressão e exame de glaucoma com total segurança e garantia. Ótica Brasil em Paco já. Na rua Joaquim embaixo dos próxima lotérica e ao lado da farmácia hora certa, venha. A ótica Brasil lhe atenderá neste sábado com a experiência e profissionalismo do doutor Rezende, a partir das oito da manhã. Não deixe passar esta grande oportunidade, pois suas óticas Brasil lhe garantem os melhores óculos e lentes pelos menores preços. Nova remessa do Vale Gás está chegando em São Benedito. Dessa vez, serão mais de mil e novecentas famílias contempladas com gás de cozinha. Nos canais de comunicação e redes sociais da Prefeitura e da STDS, você pode conferir a lista com os nomes, dias e horários para receber o Vale Gás. A entrega está sendo feita no CCMI, nos horários de oito da manhã ao meio-dia. e de duas a cinco da tarde. Para receber o Vale Gás, você que está na lista, precisa apresentar no dia marcado, documento oficial de identificação com foto, comprovante de endereço e o número do NIS. Confira as páginas da Prefeitura de São Benedito e da STDS para maiores informações. Realização, Governo Municipal de São Benedito, Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e Governo do Estado do Ceará. É a oferta que você quer. Vem pra ZENIR que tem. Focão quatro bocas automático por seiscentos e vinte e nove ou doze de sessenta e dois e noventa. Smart TV cinquenta e cinco polegadas por dois mil novecentos e noventa e nove ou doze de duzentos e noventa e nove e noventa. Smartphone com trinta e dois gigas de memória de quinhentos e noventa e nove por trezentos e noventa e nove. Contilador de coloura por duzentos e noventa e nove ou dez de vinte e nove e noventa. Móveis, eletros, eletrinhos, celulares e informática. Vem pra ZENIR que tem. ZENIR, o melhor está aqui. Estamos de volta com mais notícias na Ibiapaba FM, Jornal da Ibiapaba. Muito bem, agora são treze horas e vinte e um minutinhos. Só abraçando aí o pessoal aí que está conosco aqui no Facebook. Também você pode inscrever-se também na nossa plataforma no YouTube, né? Ativa lá o sininho lá pra você ficar recebendo as notificações. Alô, Rita Silva, muito boa tarde. A Simone Araújo, a Simone Araújo, o Adilino Souza, também conectado aqui com a gente. O Pedro César Oliveira, também a Rosália Costa, também está conectada aqui com a gente. Rodrigo Júnior, Rogério Mendes, Leonardo Melo, José Pereira, da Lapa Campos. Também ali Oliveira, alô Lia. Também o Antônio Carlos, Joana Portela, o Antônio Carlos já falei. É, quem mais aqui? A Rosa Souza e o Chiquinho Alves. Aliás, Chiquinha, perdão, Chiquinha Alves. Então, a vocês aí, o nosso muito obrigado aí pela conexão da nossa programação. Vamos almoçar, meu amigo Júnior Chimenez. Bora, 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 bora. Pessoal, a gente vai finalizando por aqui mais um Jornal da Ibiapaba. A gente volta amanhã. Amanhã nós estaremos de volta a partir do meio-dia com muito mais informações pra você. Daqui a pouquinho tem um plantão de notícias. A partir das quinze tem as dezessete horas também pra você ficar bem informado aqui na nossa programação, na programação da sua Ibiapaba FM. A todos vocês, ótima tarde. Tchau.